O Panorama é a primeira exposição individual aqui em Angola. O objeto consiste em várias peças que foram feitas ao longo de vários anos. O Hotel Globo foi o primeiro trabalho que foi realizado, comecei em 2011, ele foi finalizado depois em 2015, e então a narrativa começa nesse Hotel Globo, que foi através de uma história biográfica que eu cheguei a esse lugar. A exposição é constituída por várias peças de vários períodos, desde 2011 do Hotel Globo, de 2015, até 2017 e de 2018. Há uma peça inédita que foi feita especialmente por esta exposição que demorou cerca de dois anos, que é o filme Dó, que de certa forma cria uma narrativa e outra camada de pensamento e reflexão crítica sobre todas as outras composições fotográficas na exposição. A reflexão surge a partir de espaços de arquitetura, olhando para o espaço de arquitetura também como um espaço que em si constrói identidade e está relacionado também a uma dinâmica familiar, não é que é a casa, houve um retrato de outros espaços, espaços da cidade que estão um pouco ao abandono e que criam uma narrativa do passado e que nos fazem questionar essa própria memória do passado em relação com o presente. O filme vai-se construindo entre a ficção e a realidade, onde há personagens que eu vou construindo. O primeiro filme que nós vemos aqui é biográfico, eu entro no filme, no início da minha carreira eu era a personagem, retratava-me a mim próprio, o Hotel Globo eu estou no filme, depois fui de certa forma projetando essa história e tentando retratá-la através do outro que sou eu também, não é. E então comecei a criar personagens, primeiro começou com as Gémeas, onde as Gémeas de certa forma retratavam essa dualidade de pertença do passado e do presente, então durante um período usei a imagem e a metáfora das Gémeas, que se pode ver no Karl Marx, não é, onde elas aparecem, e depois mais tarde aparece a bailarina, a bailarina também fala desse contraste, não é, como é que nós posicionamos a bailarina fora do seu palco, zona de conforto e ela vai percorrendo a cidade, ou seja, aquela figura feminina frágil, como é que ela se relaciona com o espaço mais urbano masculino e todo esse contraste que é a cidade de Holanda, que tem o novo e o velho, que às vezes não comunicam, então ela também surge como essa dualidade, essa fragilidade no meio de uma realidade dura, que é a cidade, que ainda se está a definir com muitos opostos e muitas contradições. Há uma estratégia de captar o espectador através de uma estética, não é, que no início é uma estética que atrai, mas quando vais ver mais de perto é uma estética que magoa, não é, ou que traz algumas reflexões que fazem o próprio espectador ser atraído e depois há uma repulsão, ou seja, o dó é um pouco isso, o dó brinca um pouco, é a primeira nota e a composição é quase toda feita em dó, escala de dó, e depois tem a metáfora dó, não é, da dor, e retratam um pouco isso, como é que lugares, em termos de arquitetura, super imponentes, com uma beleza incrível em termos do que é que são, o Karl Marx, não é, todo aquele modernismo feito na época, década de 60, uma beleza incrível, está, de certa forma, abandonado, ou seja, é para nos fazer questionar estes lugares, não é, o que é que é o conceito de Bel na própria estrutura da cidade e como é que nós, esses lugares foram negligenciados por muitas razões sociais, políticas da própria história de Angola, e então esses espaços vazios e a ausência dessa coleira nas cadeiras abandonadas do cinema fazem-nos realmente pensar nessa história, não é. Então, os dois lugares que foram retratados foi Malens e Luanda, que tem a ver com os lugares que a minha mãe viveu e onde ela cresceu e nasceu, por isso esses dois lugares são fundamentais, não é, essa reflexão sobre a cidade, mas não é uma reflexão objetiva, há uma subjetividade de tentar encontrar, de certa forma, a minha própria história. Música Amém.